Eu converso agora com a psicóloga Valéria Brasil. Ela é doutora em psicologia clínica, especialista no tratamento de dependentes químicos e em psicoterapia de família e casal. Olá, doutora Valéria, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, doutora Valéria, a gente viu esses dados, esse levantamento do Kiedu, que aponta que 35% das escolas públicas brasileiras possuem tráfico de drogas no entorno. Na sua opinião, a que se deve esse número e o que ele significa? Então, o maior problema não é o tráfico em si, mas o consumo, porque se não houvesse o consumo efetivo, o tráfico não seria do jeito que está. Então, nós temos que ter foco no consumo, ou seja, os jovens hoje estão consumindo cada vez mais drogas. E quando eu falo drogas, falo drogas lícitas e ilícitas. Álcool, por exemplo, é uma droga muito usada pelo jovem, o jovem está usando cada vez mais cedo. A maconha é uma droga que está cada vez mais sendo usada, das drogas ilícitas é a que está mais usada, é o primeiro lugar e das lícitas a gente considera o álcool e o tabaco as mais usadas. Uma outra questão é que a gente tem, por um lado, o discurso dos adultos, que fala que a droga mata. Mas, do outro lado, a gente tem os jovens usando principalmente a maconha e vêem que isso não acontece na prática. Como que você encara? Esse tipo de prevenção já foi feita, que é a prevenção focada no terrorismo. Óbvio que não é assim, né? A droga em si, pura e simplesmente, ela não mata. Ela não tem um revólver, chega lá e mata. É a relação que eu estabeleço com a droga que pode me colocar em situações de risco, que pode levar à morte. A que custo você tem esse prazer? Isso que precisa ponderar frente ao jovem. E as drogas na escola, elas refletem um problema do entorno, da comunidade onde ela está inserida? Tem a ver com o entorno, mas principalmente tem a ver com o país. A gente está tendo uma crise no nosso país que envolve consequências da droga, que tem crise de limites, hierarquia, valores. O problema não está mais na periferia, o problema está generalizado. Então, nós, quanto profissionais da saúde e da educação, temos que focar em políticas públicas coerentes para a prevenção que acontecem dentro da família, da escola e do entorno. E os pais, né? Como que eles podem agir? Como prevenir? Assim, algumas dicas práticas em relação ao que fazer com os filhos? Uma coisa que a gente tem visto muito forte, os pais, eles não estão conseguindo colocar limite nos filhos. Então, tudo pode. A hierarquia dentro da família foi muito fragilizada. Então, hoje a figura paterna, a figura materna, estão muito fragilizados frente à figura da criança. Então, a criança hoje parece o rei da casa, das diretrizes. E veja, quando uma criança vê que o porto seguro dele, que são os pais, não é seguro, é inseguro porque ele domina, então, ele vai acabar crescendo com uma insegurança que não vai facilitá-lo na hora de lidar com a vida. A droga entra como um terreno, isso é um terreno fértil para a droga entrar. A coerência naquilo que eu faço, com aquilo que eu falo para o meu filho, isso é fundamental. E saber ouvir o meu filho, saber entender onde é que ele está, o que é que ele está fazendo, e conseguir dizer não e não e acabou, mesmo que o filho diga para você, ah, você é o pior pai do mundo, todos os meus amigos deixaram, menos você, né? Isso é importante. E de uma forma geral, de que forma que as drogas impactam no aprendizado dos alunos? Pessoas que fumam maconha costumam não ir tão bem na escola, na formação acadêmica, quanto as pessoas que não fumam. Estou falando de uso contínuo, tá? Porque impacta na memória, impacta em diversas funções cognitivas necessárias para o aprendizado. O álcool, o álcool é depressor do sistema nervoso central, não no sentido de eu ficar deprimida, mas todas as minhas funções vão ficar lentificadas. Claro que se eu estou lentificado, vai impactar no meu processo de aprendizado, mas a questão das drogas é uma questão bio, ou seja, biológica, psico, psicológica, social e espiritual no sentido de valores e crenças da pessoa. Bom, é isso, doutora Valéria, muito obrigada pela sua participação. De nada, eu que agradeço o convite.